Galera, assiste até o final do vídeo pra vocês entenderem certinho, cara, e assiste até o final, mano, porque muita gente assiste o vídeo até só o comecinho, beleza? Então é isso e bora pro vídeo. Seguinte, nesse vídeo eu quero falar sobre mudanças no canal, beleza? Então, véi, pra começar a falar sobre as mudanças no canal, eu quero mostrar aqui a... A foto de perfil do canal, que não é essa, beleza? Não é essa foto de perfil, ela... Eu atualizei ela na TV, já foi. Mas aqui ela não tá, beleza? Então, eu vou dar um corte porque eu não quero abrir a galeria e mostrar as fotos do meu pai, beleza? Então... Fica aí com a foto, beleza? Vai aparecer na tela. A foto tá aparecendo na tela, essa daí... Vocês viram que eu peguei e só deixou um brilho no olho, beleza? Cara, o que mais que eu quero mostrar? Vindo aqui em sobre... Aqui, tem um monte de informação, beleza? Dessas informações aqui, sobre minha apresentação, informações sobre o que eu uso, as metas, beleza? Que nem aqui, ó. Primeira meta, cinquenta inscritos já bateu. Agora, tem a de cem inscritos que a gente precisa bater, véi. Cem inscritos. E agora, mano? Tem as séries. Também tem... E games. Eu quero trazer... Então, cara... É isso aí. E também o que tá vindo aqui. Tá vindo os banners. O banner, véi. Agora, vamos pra outra questão aqui. O porquê da falta de vídeo do canal. Não sei se não sabe aqui, faz seis dias que eu postei o último vídeo. Seis dias aqui, ó. Seis dias que eu postei o último vídeo. Cara, por quê? Por que faz tanto tempo que eu não posto vídeo? Dois motivos. Uma é porque eu tô... Eu tô tentando aqui... Arrumar o canal, o banner, falta de perfil e tals. E o outro motivo... É porque eu tento gravar com a Gabi. Eu queria que o próximo vídeo fosse... Eu queria que o próximo vídeo fosse Survival Mundo P, beleza? Por isso eu tô aqui trazendo... Por isso eu tô trazendo esse vídeo aqui. Pra explicar pra vocês. Explicar as mudanças que... Mano... Mudança. Mudança no canal mesmo. Essas coisas que eu falei, cara. Agora... Vocês querem saber os horários que eu vou postar vídeo, cara. Não vai ser... Não vai ter horário. Vai ter dia, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou postar... Eu vou tentar postar vídeo. Vou tentar postar. Vou tentar postar. Toda quarta, sexta e domingo, beleza? Ou toda terça, sexta e domingo. Quinta-feira eu não vou poder porque eu tenho futebol, beleza? Então... Eu não posso... Eu não posso... Eu não posso postar vídeo na quinta, cara. Então isso... Esses são os dias que eu vou postar vídeo. No próximo vídeo que eu fazer... Que vai ser junto com a Gabi. Certeza. Certeza que vai ser junto com a Gabi. No próximo vídeo. Então... Nesse vídeo eu já vou... Eu já vou falar certinho. Vou falar certinho como que vai ser, beleza? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Não precisa bater nenhuma meta. Só queria... Só queria falar pra vocês mesmo. Explicar o que que tá acontecendo. Então é isso. Falou-se. E até o próximo vídeo, mano.